Você sabe o que é Rebolation Selvagem? Não? E que tal Pitchon Nightion? Também não? Então de repente, brota bebê. Pois é, se você não sabe do que se trata esses nomes, assim como eu, você está completamente fora do que está acontecendo no mundo do MMA moderno. Agora, se você já viu uma entrevista do Michel Pereira que saiu em setembro aqui no canal do UFC Brasil, então você sabe o que significa esses nomes. Mas se você ainda não sabe, não se preocupe que eu vou te explicar no decorrer desse vídeo. O Michel Pereira, ele entrou por UFC há pouco tempo, 2019. Ele tem apenas 4 lutas na organização, mas ele já traz uma multidão de fãs pelo mundo todo. Simplesmente porque o cara é um showman. É um lutador que traz para dentro do octágono um estilo nunca visto antes no mundo do MMA. E esse estilo só é possível porque o Michel Pereira é um ser humano completamente diferenciado. A sua genética não é desse planeta. E o cara tem uma impulsão, uma disposição durante a luta que são incríveis. O fato de que somente a genética não é o suficiente para se dar bem em qualquer esporte. É preciso muito treino. E o Michel Pereira treina, e treina muito. Inclusive as suas acrobacias, elas são treinadas exaustivamente na academia. E aqui a gente esbarra em um paradoxo, porque eu concordo que não se deve brincar em uma luta. Só que brincar significa fazer algo sem seriedade, algo que menospreze a qualidade do adversário. Ou algo que você nunca treinou para fazer na luta. Mas o que o Michel Pereira faz nas suas lutas não é brincar. Já que ele nunca desrespeitou ou menosprezou algum adversário. Até porque ele treina e repete muitas vezes todas as técnicas que ele executa na luta. Lógico, às vezes dá certo, às vezes não. Mas é assim como qualquer outro golpe considerado normal. Às vezes conecta, às vezes não conecta. Tudo bem, são golpes e acrobacias que teoricamente desgastam mais o lutador. E como o MMA é um esporte muito intenso, a nossa ideia é sempre ser o mais eficiente possível com o menor esforço. Mas se o Paráense voador possui essa capacidade física incrível e tem criatividade de sobra para nos proporcionar esse show em suas lutas, quem somos nós para dizer o que devem fazer e o que não se devem fazer? Nós temos mais é que aproveitar e se divertir com esse espetáculo, não é mesmo? E tem mais, o Michel é tão criativo que além de fazer esses movimentos dentro da luta, o Demolidor ainda deu um nome para cada um deles. Tem, tem, quase todos os meus golpes eu já tenho um nome. Por exemplo? Eu chamo ele de Reboleixo Selvagem. É o nome que eu chamo, que é a dancinha que eu faço uns passinhos de Reboleixo. E aí mando o Superman, hein? É uma variação de uma dança Freestep que também leva o nome de Reboleixo lá no Pará e que o Michel costumava praticar com seus amigos. Então ele adaptou o movimento para a luta e agora nós temos Reboleixo Selvagem, que ainda é seguido de um pisão na grade e um Superman Punch. Nós também temos o Pichonite. E nós também temos o Pichonite. Que é a balota de frente, né? Eu chamo ele de Pichonite. É o nome que eu coloquei, é um golpe que eu gosto muito e faço ele desde 2014, 2015, que se o cara vacilar pega bem no meio da testa e já era, o cara cai duro no chão. E o que é o Brota Bebê, hein? Brota Bebê, que é eu fico olhando para o chão e aí se o cara, quando ele vem, eu entro com um direto ou com outro golpe, esperando ele ali. Então eu coloquei Brota Bebê. Fora a ajoelhada soltando, que também é uma marca registrada do brasileiro. E inclusive nós precisamos pedir para que ele dê um nome para essa ajoelhada. E também não podemos esquecer esse tapa na cara, né? Esse golpe foi mais um acerto de contas entre ele e o russo, mas inevitavelmente já virou um clássico instantâneo. E nós também precisamos urgente dar um nome para esse golpe. Coloque aqui nos comentários qual que é o nome desse tapão na orelha. Esse de olho na técnica foi completamente diferente. É o mais aprendido que ensinei alguma coisa. E talvez nesse final de semana a gente até aprenda um golpe novo do Michel Pereira. Porque ele vai lutar agora no UFC Vegas 17 contra Kallin Williams. Um adversário duro nocauteador. Então é sinal de que será mais uma luta espetacular do brasileiro. Vamos que vamos. Brota Bebê... Brota Bebê no like. Ou melhor, Pit Unite no like. E até o próximo vídeo. Ouça. Brota Bebê. Vai, Michel. Brota Bebê, cara. Brota Bebê. Brota Bebê. Pit Unite. Agora é Pit Unite. Olha só. Você está indo muito bem. Ganhou o round. Mas a gente precisa do Pit Unite. Esse vai definir a luta imediatamente. Ou o Rebolation. Também funciona. Qualquer um desses aí.